Os detalhes que me incomodam. Você vai ver lá daqui a pouco. O que? Os detalhes de papel toalha. Irmão, você acha que eu não sei? Eu vi quem tava lá, pô. Parece que eu tô louco. Lá onde? Na pia. O velho que devia ser mais limpo de todos. Eu te guardava teu dente. Tem uma escova de dente em cima do paninho que limpa os resíduos. Eu não sei de quem que é escova. Ó, a minha é toda arriscada. Porra, Eduardo. Vou até checar. Tá bem em cima dos panos de resíduos. Deve estar cheio de bactéria ali. Não, já é cheio de bactéria. Já é cheio de bactéria. Escova agora já era. Em cima do perfeito. Eu não botou escova em cima do dedo. Ô, beleza. Fora o ranhão verde que tá bem em cima, perto do espelho. Achou lá? Aí tem que pôr essas aí lá depois. Eu nem vou lá agora. Eu sei que nem eu começo a cagar tudo lá. Ninguém viu. Só eu vi. Não é sua, não? A minha é o português. O que é? É, a minha escova totalmente cortada. Com risquinho preto do meio. A escova tem que tá vendo a ralese. Tem que tá vendo a coisa. Claro, sim. É absolutamente errado. É a coisa mais higiênica que tem que ter. E já tem bactéria na tua boca. Vai acumular. Vai piorar muito na tua vida. É a coisa mais higiênica que tem que ter.